Estamos aqui para reconhecer uma nova filha Irmã da tia Guete Você é filha de quem? Eu sou filha da irmã da tia Guete Como que é seu nome, querida? Nicole Moon Por favor, silêncio, como que é seu nome? Nicole Moon Como? Mais alto? Nicole Moon Chega mais da câmera Nicole Moon Olha! Aplaudo, gente! Mais um pouco! Irmã da Ellen do picão A Guete do picão Não é Ellen do picão, mona? Fala alto, Ellen do picão Ellen do picão A mais roluda de todas Gente, estamos aqui com Nicole Moon Filha, irmã e quase primogênita Tia Guete do picão Filha, sabe de quem? Moon Tá vendo? Não é qualquer coisa não, é Moon O quê? Não é qualquer coisa não, é sobrenome O sobrenome é Moon Olha! Mona, a senhora fez o filme O Grito? Sim Ah é? Grita pra gente Ai, que medo Jurava que era monstro Você é a bu da monstro S.A., mona? Manda um beijo pra tua mãe, Rob Olha, você tá aqui no canal No canal mais babadeiro Olha! Manda um beijo de novo Minha mãe, minha irmã Faz coraçãozinho pra mamãe Olha o coração dela Arrasou Agora curta o sol Curta o sol Vai, olha lá Ela tá curtindo o sol Coloca a mãozinha Coloca o sol Corte o sol Liga o sol aí de jeito Vai, vai Vai lá, beijando Tchau Não grabeu não